A Armaf acaba de nos presentear com uma nova lenda da perfumaria importada, da perfumaria árabe, o novo Precié One, extrato de perfume de Armaf. Vou falar um pouquinho dele pra vocês, vem comigo! Olá pessoal do canal Júnior Barreiros, tranquilo gente, beleza? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal que é a maior referência em perfumaria do Brasil. Olha, primeiras impressões dessa nova lenda, do novo ícone de Armaf na perfumaria importada árabe. O nome é Precié One, extrato de perfume, que pertence à linha Collector's Pride. A mesma linha de onde provém o Club de Nuit Ult, que eu já falei aqui pra vocês, e agora nós temos essa maravilha. Bom, primeiro eu vou dizer pra vocês que esse é um perfume que tem sim uma inspiração no Creed Aventus Absolut. Esse que tá aparecendo aí na fotografia, eu tenho na coleção, já fiz resenha completa pra vocês. Mas ele não é clone, sabe? Não é idêntico. Ele tem muitas características que estão presentes no Creed Aventus Absolut. Pra mim, é uma clara inspiração. Mas ele tem tanta riqueza de detalhes, e ele também é muito rico em ingredientes, matérias-primas, né? Notas olfativas, que faz com que ele tenha uma certa vida própria, tá? Ele vai no caminho do Creed Aventus Absolut, mas mais frutado, não tão especiado, não tem canela. Tem algumas diferencinhas assim, que eu acho interessante deixar pra vocês aqui nesse vídeo. Que é um vídeo de primeiras impressões. Eu tô utilizando esse perfume apenas hoje, o dia todo. E é um negócio assim, a fixação da fragrância, eu não sei, cara. Eu acho que não vai dar pra medir. Mesmo fazendo muito mais testes, tentando encontrar um fim nessa fixação, mas é um perfume em concentração extrato de verdade. Aquele que você borrifa e fica uma hora enxergando a fragrância na sua pele. Ele forma uma camada, que é tipo um óleo do extrato de perfume que tá presente ali. A fixação é muito monstruosa. A projeção também, extremamente elevada. Normalmente, nós temos perfumes em concentração extrato, que exalam menos, fixam mais na pele, estão mais presos no corpo, mas não exalam tanto. Não é o caso dessa fragrância, não. Ele fixa e exala forte. E é um perfume que você pode utilizar todos os dias, tá bom? Eu vou deixar o site The King of Parfums aqui na descrição, de onde você pode adquirir esse perfume. E olha só a apresentação. Primeiro que ele vem nessa caixa aqui. Muito legal, muito bonita, né? Você abre aqui essas duas etapas. Olha só. E aí você tem a parte interna. E essa parte interna, da caixa, de onde vem o frasco do perfume, ela vem toda recoberta por uma borracha. Tá vendo? Olha, Club Denouille. Muito legal. Aqui você, como se fosse um pergaminho, alguma coisa assim, você vai retirando. Tá vendo? É muito fácil de tirar, tá? Bem tranquilo. Tira toda essa capa aqui de borracha, que serve muito pra proteger de riscos, né? De alguma coisa que possa acontecer aqui na caixa. Por quê? Porque realmente eu acho que pode riscar, né? Até essa parte de trás aqui, que é em black piano e tal, pode riscar. Aqui não. É um plástico fosco. E aí você abre. Olha só. Dentro tem todos esses detalhes em veludo. Olha que coisa mais linda. Que é isso, gente? É apresentação digna de Oscar. Você retira aqui essa parte. O frasco vem bem aqui nesse bercinho. Eu já tirei pra mostrar pra vocês. E ainda tem esse tecido, esse paninho, como se fosse pra limpar óculos, né? Pra que não fique marca de dedo. Quando você for manuseando aqui tudo que tá acontecendo. O frasco da fragrância e tudo mais. O único ponto negativo aqui é que o perfume tem apenas 55ml. Com essa apresentação riquíssima, lindíssima. O preço na faixa de uns 400 e poucos reais. A gente sempre espera pelo menos uns 80, 90ml. Ele vem apenas 55ml. Que pode ser justificado pelo fato de ser um perfume em concentração extrato. E pelo teste que eu fiz hoje. Cara, ele não vai te abandonar. Tipo umas 3, 4 borrifadas. Ele vai durar o dia todo. Mas 55ml, convenhamos que é um tiro no pé. É uma coisa que a gente não esperaria de Armaf. Mesmo num perfume em concentração extrato. Tem todos os detalhes aqui do frasco. Muito bonito. Muito bacana. E ele, pô, borrifa excepcionalmente bem, ó. Sem problema. Cara, duas borrifadas dessas. Você vai notar uma abertura de uma riqueza frutada impressionante. Você se apaixona na primeira borrifada. Aquele tipo de perfume que te ganha de imediato. Te ganha de cara. Deixa eu pegar aqui a pirâmide olfativa. Que vem com abacaxi, pera, limão, bergamota, pimenta preta e pimenta rosa. Depois nós temos o que é caracterizado aqui como madeira branca. É um amadeirado. Com musgo de carvalho, com jasmin, anise e lírio do vale. E na base, ambroxan, baunilha, couro, musk, âmbar, patchouli e cedro. Vocês notam que tem muitos ingredientes. Então, a princípio, você já sabe que é uma fragrância que vai naquela vibe Creed Aventus. Mas muito mais pro Creed Aventus Absolu, que é mais frutado, mais fresco, mais aberto, mais cítrico, mais divertido. À medida que ele vai avançando na pele, ele vai ficando mais musgoso. Não chega a ser um musgo de carvalho estilo racivá de Nishane, que é o meu perfume top 1. Vocês sabem disso. Mas é um musgo de carvalho que muita gente acaba se amedrontando quando sente o racivá. Aqui não acontece isso. Ele fica ali um amadeirado meio esverdeado. Musgo de carvalho, com patchouli, um pouco terroso. O jasmin também serve pra dar uma certa suavidade ali no coração da fragrância. E essa notinha aqui de madeira branca também serve pra dar uma amenizada. Nesse lado, amadeirado, musgoso e tudo mais. Vai ficando levemente adocicado. O Ambroxan, mais ou menos, vai, guardadas as devidas proporções, funciona como o Amber Grease, presente nas fragrâncias, principalmente masculinas, da Casa Creed. Então, traz essa sensação meio resinosa, levemente adocicada, reforçada pela baunilha também. Mas sempre é uma fragrância bem masculina, tá? Eu não classifico ele como compartilhável. A não ser mulheres que gostam de usar perfumes amadeirados masculinos. Vão conseguir alcançar, sem problema nenhum. Perfume não tem gênero, né? Você usa o que quiser. Mas ele tem características mais amadeiradas, mais masculinas. Como eu utilizei apenas hoje, mas assim, gente, tem... Desde as 9 da manhã essa fragrância tá na minha pele. Agora são 8h32 da noite. Perfume já vai fazer 12 horas que eu tô utilizando a fragrância. É um negócio absurdo. Aqui onde eu borrifei... É impressionante. É o tipo de perfume que não te abandona antes de tomar banho. Você vai ficar 12, 13, 14 horas com ele? E são 3 borrifadas que eu dei aqui nas costas da mão. Cara, é possível sentir o perfume sem fazer esforço. Ele tá ainda cheio de camadas. Ele nem chegou completamente ali naquele resquício da secagem. Aquela coisa meio amadeirada. Não, cara. Tem coisa aqui acontecendo ainda. Então, preciso testar mais vezes. Mas é um perfume que vai te garantir versatilidade. É um amadeirado pra você usar todos os dias. É um perfume de características mais masculinas. Mas ele tem versatilidade porque o lado frutado tá presente ali. E de uma fixação que, no meu entender, nesse primeiro teste, é meio monstruosa. É um negócio, assim, meio absurdo. Ponto negativo, repito. Frasco de 55ml. Mesmo com o cupom de desconto lá do site The King of Parfums. Ele ainda vai ficar com o preço um pouquinho mais salgado do que normalmente a gente vê. Agora, qualidade de fragrância nessa faixa de preço ele tem. Com certeza absoluta. Não vai te abandonar. Perfume delicioso, fácil de agradar. Pô, lembra muito o Creed Aventus Absolu. E assim, tipo uns 2 mil reais mais barato que o Creed Aventus Absolu. Mesmo sendo caro e entregando um volume menor do que a gente gostaria, ainda assim é uma fragrância que, putz, você vai ter que conhecer. Esse aqui é brutal, cara. Esse aqui é tipo a nova lenda de Armaf. Se o Club de Nuit Intense se tornou uma lenda da perfumaria árabe, especialmente de Armaf, desde o seu lançamento, agora chega essa versão aqui que não vai deixar por menos, não. Precié One. Espetacular. Bom, em breve tem a resenha completa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Link da The King of Parfums aqui na descrição. E eu volto numa próxima, se Deus quiser. Tchau, gente.